Gostaria, assim, os Caxienses permitindo que eu possa estar na Câmara representando cada Caxiense Será um mandato coletivo, é um mandato da cidade de Caxias Então não serão os meus interesses que estarão sendo defendidos na Câmara Serão os interesses da população, e isso você pode ter certeza que eu farei Falar com você sobre alguns princípios que eu acredito que a minha candidatura precisa levar primeiramente a você Nas primeiras lives, são compromissos importantes, que primeiramente é sobre verdade Acredito que quando a gente se compromete em tratar de forma verdadeira com a população Levando primeiramente a verdade, ou seja, é algo essencial para que uma sociedade seja conduzida de forma honesta E isso aproxima a população do mandato, gerando uma confiança entre quem está no cargo Neste caso, o cargo de vereador e a população que é a população representada A população precisa ter um diálogo e ser tratada de forma verdadeira Por quem está sentado em uma das cadeiras do Legislativo Caxiense Então, por isso, primeiro princípio, verdade, muito importante